Bom, hoje teremos um dia lindo, com temperaturas agradáveis na casa dos 24 graus. Na cidade, amanhã será de muito sol, com uma leve brisa soprando do leste. No interior, o clima também será excelente, com ventos leves que perderão a força durante o dia. O céu, azul e sem nuvens em todo o país, então podemos nos preparar para aproveitar o dia ao ar livre e com condições de umidade estáveis. Porém, fiquem atentos a uma possível reviravolta no clima, com a chegada de tempestades e alerta meteorológico a partir das 3 da tarde. Nova Hilux. Nada detém o seu próximo passo. Nova Hilux. Obrigado.